Música Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play Várias pessoas entraram em contato para saber a situação do Renda Brasil Depois da entrevista que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro Sobre os vários cortes que teriam que ser feitos para o programa funcionar O programa que estava certo para funcionar no ano que vem não será concluído Sua primeira apresentação já tinha sido barrada pelo presidente Com o valor inferior que ele queria Então teve algumas discussões e ele pediu para parar o programa, tá certo? Eu vou trazer um vídeo com todas as informações necessárias Para você entender toda a situação Eu já tinha dito aqui que iria trazer as informações que fossem divulgadas pelo governo E foi divulgado esse vídeo pelo presidente, tá certo? Então a gente tem que analisar muito, muito mesmo Para a gente não passar uma informação equivocada Então, nesse momento, para você entender Nesse momento, o Renda Brasil acaba de ser barrado pelo presidente Jair Bolsonaro Por vários motivos Então, em 2021 não será lançado o programa O governo vai continuar com o Bolsa Família, tá certo? Vai ter atualizações do Bolsa Família Então eles vão continuar em 2021 com essa atualização do Bolsa Família Eu vou trazer um vídeo, como eu já disse Explicando tudo o que aconteceu e tudo o que foi dito por Bolsonaro no vídeo E também os motivos que levaram ele a parar o Renda Brasil Mais informações eu trago para vocês Até a próxima E aí 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 A CIDADE NO BRASIL